E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Lucas encontrou Sarah na academia do BBB21. Olhando para o quadro com as fotos de todos os participantes, a consultora de marca digital falou para o brother que estava analisando o jogo e especulando situações. Hoje à noite tem a segunda prova do líder da edição. E o ator contou que se for líder, já sabe em quem vai votar. Minha indicação direta é do Fiuk. Sarah pergunta o motivo e ele respondeu. Porque ele é um grande jogador. Bobo ele não é, é ligeiro. Juliette que preferiu se isolar e passou o dia todo afastada dos brothers na casa. A advogada, que vem sendo o alvo de críticas de grande parte dos participantes do reality show, apareceu cabisbaixa esta tarde e comoveu até Karol Conká que minutos antes de vê-la chamou de maluquinha. Ainda de pijama, ela foi até o gramado da casa e se sentou-se ao lado do Big Fone, na esperança de atendê-lo caso toque. Ela estava ali sentada e eu fiquei com vontade de chamar ela aqui, disse Karol, que conversa com o nego de Ibiu e Viih Tube no jardim. Juliette deixou o Big Fone após entrar na sala, conversou sozinha enquanto olhava para as fotos que passava no telão. E aí, claro, o que você achou? Será que Lugas Penteado não vai ser vetado da prova do Líder hoje? E se ele pegar o Líder, será que ele vai indicar Fiuk mesmo? Comente aí, se inscreva no canal e deixe o like. Valeu e até o próximo vídeo.